Boas-vindas para você que começa a sua jornada na Universidade Federal de Pernambuco no semestre de 18-2 e boas-vindas também para você que já é o nosso aluno. Eu gostaria de dizer-lhes que toda a comunidade da UFP, nossos professores, nossos técnicos e todo o conjunto de estudantes recebem vocês de braços abertos. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para dar três dicas importantes. Primeiro, o primeiro acesso ao SIGA vai lhe permitir ver as disciplinas que você está matriculado e os horários de cada uma delas. Segundo, o comprovante de matrícula que é importante para você tirar a sua carteira de estudante e o VEM deve ser conseguido na coordenação do seu curso. E terceiro, não deixe de visitar a página da ProCAD. Lá você tem informações importantes como o programa de monitoria, a recusa de matrícula e tantas outras informações do seu interesse. Fique ligado!